Você provavelmente já se perguntou por que no Brasil é muito mais difícil de ter Robux E por que esses países de fora, como por exemplo Estados Unidos, Canadá Tem mais acesso ao Robux e é mais fácil comprar lá Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar até o final Opa, e aí? Então, vou te explicar aqui agora Um dos motivos pelo Robux ser tão mais caro aqui do que nos países de fora E começando por um dos motivos que eu acho que é um dos principais É o Roblox não ser do Brasil, ele é de outro país Isso acaba atrapalhando bastante, porque a moeda de lá é o que vai ser usada pra você comprar Então você vai ter que comprar um negócio internacionalmente E ter alguns cartões que não aceita e acaba complicando Aí muitos brasileiros já tentou comprar Robux e o cartão foi lá e bloqueou a compra internacional Porque é uma medida de segurança E aí acho que muitos acabam desistindo Alguns não sabem como entrar em contato com o suporte do Roblox E acaba mesmo desistindo E acho melhor ficar sem os Robux Porque vai ser melhor do que ficar se esquentando com dor de cabeça O segundo motivo que eu acho Eu acho e tenho a certeza Que é É por causa do dólar Você deve estar se perguntando Pera aí Rogério, o que o dólar tem a ver com Robux E tem a ver acidentalmente e casualmente com o Brasil e o Roblox na hora de comprar Robux Então o dólar, um dólar está valendo exatamente até onde estou gravando esse vídeo R$ 4,6 Mas deve estar se perguntando Tá, e daí? E daí que se você for comprar Robux Você tem que pagar em dólares Então se você for pagar R$ 4 por uma certa quantidade de Robux Você vai pagar em torno de R$ 16 Enfim, se você for assistir até aqui Muito obrigado Se você for assistir até o final Valeu, até mais e tchau